Uma coisa que eu aprendi é que círculo de competência é fundamental nas suas escolhas na sua vida. Quando você entende qual é o seu círculo de competência e você se identifica com ele, você não precisa ter pudor nenhum em fazer as escolhas relacionadas ao seu círculo de competência. Então hoje, apesar do meu patrimônio estar todo alocado em fundo imobiliário, quando eu digo todo, todo patrimônio de renda variável, todo patrimônio, já respondendo a sua segunda pergunta, todo patrimônio aplicável, né? Porque eu tenho, obviamente, uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, que aí fica em renda fixa normal. Mas o que está aplicado lá no meu home broker, vamos falar assim? Está tipo 99% fundo imobiliário. É, fundo imobiliário, entendeu? Então, dentro da minha carteira de fundo imobiliário, eu consegui criar a diversificação que eu precisava. Então, o que isso quer dizer na prática? Que o meu círculo de competência ficou bem restrito, porém, dentro desse meu círculo de competência, eu me especializei muito. Então, é óbvio que isso é um desafio, é óbvio que isso não é recomendável para a grande maioria das pessoas. Mas nesse exato momento, tem um fazendeiro que o círculo de competência dele é soja, é gado. Tem 100% do patrimônio na própria empresa. É isso, é normal. Então, assim, a partir do momento que você abre uma padaria, o seu dinheiro, a sua energia está naquela padaria, o seu círculo de competência é padaria. Então, você vai ser, vai contratar ou vai ser um bom confeiteiro, você vai ter um atendimento diferenciado, você vai criar um ambiente na sua padaria que favoreça que as pessoas vão lá. Então, a sua energia, o seu dinheiro, as suas coisas estão ali. Ninguém vai virar para esse cara e falar assim, olha, para você diversificar, você tem que ter uma padaria, um açougue, um restaurante japonês, uma churrascaria, porque você tem que diversificar. Então, esse conceito de diversificação, ele é dentro do seu círculo de competência. Então, a sua padaria vai ter que ter também uma rosca diferenciada, vai ter que ter também um docinho diferenciado. Lá no caixa, você vai ter que ter vários tipos de chocolates para a pessoa pegar, você vai ter que ter dois, três freezers de sorvetes diferentes. Então, você vai diversificar dentro do seu círculo de competência da padaria. Mas, fazendo uma provocação, você não acha que é uma, é uma, é um mal dos empresários, talvez do século passado, talvez do início desse século ali, até nos anos 2000 ainda tinha muitos empresários assim. Mas, quando o cara tem um, todo o patrimônio dele, né, atrelado a uma empresa, a gente viu grandes empresas, né, grandes conglomerados mesmo, empresas gigantescas que a gente nunca imaginaria que teriam um problema. Imagina o cara da Olivetti. Dentro do círculo de competência dele, ele dominava todas as máquinas de escrever, né. E aquilo ali, é, ruiu o império agora dos jornais, né. Ele tá ruindo dos jornais impressos. Se aquele cara tivesse ficado só dentro daquela competência, sem realmente uma diversificação, onde ele vai para o outro lado um pouquinho, talvez se ele tivesse aberto um pouco, né, da comunicação, vou para o lado de cá, um pouquinho de TV, um pouquinho de rádio, talvez, um pouquinho de internet, ele teria conseguido se sustentar, ou talvez a Blackbuster, né. Pô, se eu abro mão um pouquinho de DVD e vou talvez para um lado um pouquinho fora disso, talvez eu tivesse sobrevivido. O que eu imagino, né, e eu como empresário eu faço isso, e aí é um ponto também, talvez, da minha personalidade, é por isso que eu tô fazendo a provocação, eu tenho oito empresas, eu tenho um sex shop, eu tenho, como empresa mesmo, empresa direta, né. Tenho um sex shop, eu tenho empresa de cosmética, eu tenho empresa de finanças, eu tô tentando agora abrir uma plataforma de investimentos que eu quero que se torne uma corretora. Então, eu tenho essa diversificação realmente como uma visão de... Eu sou muito mais de acreditar que existe uma fórmula de construir empresas e de construir patrimônio, e eu tento multiplicar, essa fórmula é aplicável em diversos nichos, eu tento fazer isso com o máximo de coisas possíveis, porque eu acho que quanto mais diversificado o meu patrimônio tiver, quanto mais perninhas eu tiver ali, mais difícil é derrotar aquele monstro que vai virando isso, né. Tá tudo certo desde que você tenha círculos de competências que vão se crescendo. Veja, não estou incentivando ninguém a ter só uma padaria, mas se você quiser abrir um açougue, você tem que abrir o seu círculo de competência pro açougue e tentar formar a melhor estrutura possível. E vai precisar de mais gente, inclusive. Então, na verdade, eu vou começar do zero aqui, vamos dar alguns passos pra trás. É a grande diferença de diversificação e pulverização, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu consigo explicar de uma maneira muito simples. Você pode ter um conglomerado de 10 empresas com 10 setores diferentes, não tem problema. Você pode estar diversificado desde que esses 10 setores você conheça e atua muito bem. Aí você vai ter que ter pessoas com competência pra gerenciar os negócios que você está colocando. Então, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas têm na carteira Bitcoin, renda fixa, ouro, investimento no exterior, ETF de um monte de coisa da China, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de ações, tem fundo de investimento de multi-mercado, tem long short, tem fundo imobiliário, tudo. Aí o cara tem 10... Do que você entende bem? Nada. É, aí é um problema. Aí é um problema. Aí é um problema. Agora, se você tiver ações, etc... Beleza. Eu, se você me pergunta negócio de ações, né? É porque todas as incursões que eu tive em relação a ações, elas, do ponto de vista financeiro, até que tudo bem. No pior cenário, foi um zero a zero aqui, um prejuizinho aqui, um lucro ali, tudo bem. Mas as incursões que eu tive em ações, eu esbarrava na interpretação do negócio por detrás. Você vai falar de energia, você tem geração, você tem transmissão, você tem várias condições. Aí você começa a falar, aí de repente agora já está falando de energia solar, já está falando de energia do quê, aí são os negócios que vão surgindo. E você vai ter que entender tudo isso. E em paralelo, você vai ter que entender ainda dos balanços dessas empresas. Aí a pessoa não consegue entrar nesse nível de detalhamento, aí ela se perde. Aí ela começa a ter uma carteira diversificada, mas com base em quê? Então essa diversificação sem conhecimento é uma pulverização de risco. Você dá um tiro para todos os lados para se proteger. Então vamos voltar para as suas empresas, lá que você tem oito empresas. Mas existe, por exemplo, nesse sentido, né? Quando eu olho para as ações, e para os fundos imobiliários também, eu olho também para uma terceirização de um conhecimento também. Porque assim, imagina, eu jamais, eu não tenho capacidade, né? Mesmo como sendo gestor, eu sou gestor desde novinho, desde 19 anos de idade, sou diretor de empresas e tal, eu não teria capacidade jamais para tocar uma empresa do ramo do setor alimentício, por exemplo. Eu sei, eu consigo avaliar se aqueles números são bons, eu consigo avaliar se aquele market share faz sentido, eu consigo avaliar se a publicidade daquela empresa está gerando um bom retorno, eu consigo avaliar se aquele negócio é bom ou se ele é ruim. Eu consigo avaliar dentro daquele nicho dele. Tem coisa que eu não consigo. Não tenho petróleo, por exemplo. Não consigo. Porque realmente, para mim, quando você tem um órgão internacional, a PEP, que controla o preço e tal, aí eu cheguei num ponto que, para mim, para a minha limitação, eu não consigo chegar nesse nível de abstração hoje em dia, de falar, putz, tem um órgão que regula isso aqui, pode mexer no preço disso aqui e se interfere em todo o resto. Então eu não consigo. Aí eu não invisto. Mas dentro desse conhecimento, por exemplo, que às vezes é raso sobre negócios de modo geral, até porque eu toco minhas empresas e tal, em diferentes nichos, eu consigo terceirizar ali. Eu sei quem é um bom gestor, com base naqueles números apresentados. Eu sei quem é um bom gestor, por exemplo. Eu sei que empresa é boa, historicamente boa. Você olha lá, 50 anos sendo boa ali. Você consegue investir nessa empresa e terceirizar aquela decisão para um gestor que é melhor que você. Eu não tenho dúvida que eu, numa sala com o Jorge Paulo Lema, frente a frente aqui, eu sou um menino. Ele vai olhar para mim e fala, pô, você é analfabeto. Ele vai olhar e pensar que eu sou louco. E aí é esse o ponto. Então você consegue fazer essa terceirização de modo que você diversifica e alugando um cérebro. Você está alugando um cérebro da mesma forma que o fundo imobiliário também. Acho que tem uma situação similar, né? Não só de ter o capital, né? Porque não é só o capital que forma um bom fundo imobiliário, mas ter também essa gestão. Você chegou num ponto importante. Inclusive o Tiago fala um pouco sobre isso, né? Eu vou falar o que o Tiago fala e depois eu vou falar o que eu falo sobre isso. O Tiago fala exatamente isso. Quando você investe numa ação, você está dando para esse gestor a capacidade dele tomar as decisões para você. Quando você investe num fundo imobiliário, como ele distribui 95% do resultado, ele está jogando de volta para você a decisão da escolha do capital. A cada mês. A cada mês. Então isso muda um pouco o jogo. E historicamente os fundos imobiliários, eles performam muito bem justamente por esse fluxo de caixa livre. Então não quero citar para não parecer que a gente está forçosamente aqui comparando. Mas se você pega, por exemplo, um conjunto de fundos de shoppings e um conjunto de empresas de shopping, os fundos de shoppings entregaram mais resultado. Ah, sim. Se você pega um conjunto de fundos de properties e empresas de properties, os fundos entregaram melhores resultados. No conjunto, sim. No conjunto, sim. Aí quando fala... Eu tenho até um vídeo comparando fundos imobiliários versus ações, né? E aí no Brasil a gente tem um histórico curto ali para fazer análise. Então eu fui para os rates e peguei rates versus S&P 500 lá e joguei aqui também Ibovespa versus fundos imobiliários. Tem até umas pesquisas da Economática e tal que você consegue tirar ali alguma coisa. E realmente os fundos imobiliários e os rates performam melhor. Agora aqui vem o ponto. Eles performam melhor na média. Então a média, né? Se você pega a média, eles performam melhor. E aí quando tem boas ações... Exatamente. Ela arrebenta. Então é esse problema. Então quando você tem boas ações ela arrebenta e destoa completamente. Mas também quando você pega um péssimo negócio... É por isso que a média, né? Exato. Na média, se você for falar assim, olha... A dispersão é menor. Então quando você olha para o real estate a dispersão é menor. Você vai ter coisas que vão performar um pouco melhor do que a média e um pouco abaixo da média. Agora quando você pega ações você vai ter coisas muito acima da média e muito abaixo da média. É esse o problema. Porque empreender tem mais a ver com isso. Você tem que ter imóvel, né? Exato. Se você pega um imóvel você não pode performar tão abaixo da média. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso.